É hora de Corvão por aqui. E você já deu uma olhadinha a quantas anda a sua cozinha, o seu dormitório? A Corvão resolve, né? A Corvão tanto faz uma cozinha nova, né? Ou então dá aquela repaginada, né? Coloca couro, puxador. Sabe, Rô, que claro, eu já vi muitas remodelações que tu fizesse. Inclusive a Rô fez uma remodelação na minha casa, né? E fica maravilhoso, gente. A gente tem uma peça completamente nova, não é atualizada. Tu sabe, Carmen, que eu gosto muito dos projetos novos. Mas eu me encanto mesmo pela remodelação. Tu gosta, não é? Sabe que eu gosto também. Porque a gente transforma tudo, assim. As disciplinas dizem assim, ah, mas ali vai ficar branquinho. Ele vai ficar, digo, não fica nada. A gente reveste tudo. Tudo, não é? E fica perfeito a intenção que tu tenha, que tu tá com o meu novo. Que é um móvel novo. O ambiente, ele fica novo. Ele só fica igual mesmo o interno. Quando tu abrir o armário, tu vai ver que ele tá igual. Isso serve pra banheiro, pra cozinha, lavanderia, dormitório. Dormitório, tudo, não é? Todos os ambientes. Que bacana, não é, Rô? E assim, ó, o principal, gente, é a questão financeira. Que a Rô se preocupa muito em trabalhar com um preço extremamente justo. Sim, é verdade. Não é, Rô? Eu acho que esse é um grande mote da Corban. É o preço justo. Sim, porque existem, assim, alguns truques, né? Que a gente pode utilizar. Às vezes até, como nós trabalhamos com todas as fábricas, nos portos de Saint-Rô, eu quero uma cozinha verde. Tá. Aí a fábrica A, às vezes ela é 30% mais alto o valor do que a fábrica B. Claro. Então a gente tem como dar uma... Tu vai ter várias opções pra eu escolher aquela que se encaixa melhor no meu orçamento. Porque às vezes tu pensa, é, mas eu quero vidro, eu quero... E aí passa muito orçamento, a gente pode brincar com uma outra textura, que fica tão bom quanto, e isso reduz muito o preço final. E outra coisa importante, gente, a Corban tem projetista também, eu acho que é importante a gente falar. Então, por exemplo, se você não tem um arquiteto, uma decoradora, chamou a Corban, a Corban resolve tudo. Sim, rápido. Isso, é rápido. Porque a parte que a gente mais gosta, a que o homem mais gosta é do orçamento. E a que a mulher mais gosta é da rapidez, né? Sim, mas tu sabe que os homens também estão assim, Carmen. Ah, é? Estão assim, eles estão assim já também. E os nossos clientes, eles já sabem, a gente faz um projeto de um dia pro outro, né? Sim. Então eles já pedem, se é homem, manda, faz. Tem uns assim que nem olham direito os detalhes, que eles são confidos, até medo. Qual é o prazo mais ou menos médio pra fazer uma remodelação de cozinha, de tempo? O prazo que tu disse, na execução? Na execução. Na execução a gente fazia um dia, né? Não, e na entrega, assim, a partir do projeto. A entrega depende da nossa agenda, sim, mas isso varia de 20 a 30 dias. Mas a gente já fez em 4 dias, depende da situação. Às vezes tem cliente que diz assim, ah, vou receber uma pessoa na minha casa, eu preciso, me ajuda, socorre. A gente vai lá e dá um jeito. Eu garanto pra vocês que elas falam. É, a gente vai lá e dá um jeito. A agenda ainda tá aberta pra dezembro, ainda dá pra pegar algum trabalho, não é? Sim. Depois só lá em janeiro. Depois só lá em janeiro. O que a gente não tá conseguindo pegar agora, são ambientes inteiros, tipo assim, se tu quer montar uma casa, imobiliar um apartamento, agora pra 2022 a gente não consegue mais. Mas se for um ambiente ou remodelação, que é uma coisa rápida, isso a gente ainda consegue fazer. Não, perfeito. E se você quer fazer alguma coisa pra janeiro e fevereiro, um conselho de amiga aqui. Já deixa programado com a Rô, porque quando ela abre a agenda no ano, salve-se quem puder. É verdade. Né? Semana que vem a Corva está aqui. E não esqueça, já marca só agora, já programa pro ano que vem, porque a Corva não faz aquele serviço, assim, limpo. Eu adoro falar isso, sabe? É verdade. Porque não é todo mundo que faz um serviço limpo, não é? E vocês fazem, não é bom. Às vezes a gente até anima demais, assim, o cliente. Porque fica assim, ó... Deixa o cliente mal acostumado. Deixa mal acostumado. Mas eu digo assim, aí é só uma tomadinha, bota ali pra ela. Aí é só uma coisa, coloca ali, resolve. A gente já tá aqui, né? Massa. É, eu sou testemunha porque eu tô aqui nesse convencimento com a Rô. É verdade. São as coisinhas que eu quero fazer. Semana que vem tem mais Corva aqui no Feminíssima.